Música Até um local aqui que tem alta incidência da atividade criminosa de tráfico de interpessente vai fazer uma operação de incursão simultânea em que duas viaturas vão entrar simultaneamente em dois pontos diversos e de vez a gente consegue lograr isso na identificação do indivíduo na prática do tráfico, bem como apreender o interpessente Vamos desmarcar também, ele vai desmarcar Bora então Olha a cabeça aí, braço e dedo Bora a cabeça, entrelaço e dedo Estou achando uma certa quantidade de tráfico de interpessente aqui Na hora da abordagem aqui teve um indivíduo que chegou a dispensar aí Mas nós avistamos aí quem foi que jogou aí Nove papelotes aqui de distância praticamente de bucaína Eu vou anunciar o que? Eu não tenho ideia para tocar porque eu não joguei nada Pô, pelo amor de Deus, se eu fosse jogado, eu ia jogar perto de mim Embreunal Mestreаздindi Research Mestre Entra SF Pedido 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 Tá Vamos lá. Depois você piora. Então para. É pior. Fica de boa. Chefe, chefe, chefe. Vai de boa. Baixa a cabeça. Quanto artigo você tem? Doze, dezesseis. Ficou preso quanto tempo? Quatro anos? Fechado? Fechado. Tem mais quanto pra tirar? Não tenho nada. Tanto condicional? Nunca. Já saiu em 2010. Eu não queria fugir. Alguém gosta de ser algemado? Você já foi preso por tráfico de drogas? Já. Quantas vezes? Três vezes por tráfico de drogas? Não é a questão de fugir. É a questão do, sabe do que? É a pessoa. Tipo assim, a polícia chegar e fazer um... Né? Ela começou a chamar em mim. É fácil. Não pode ser assim. A gente precisa do documento dele. A gente precisa do documento dele. Não tem documento? Não tem documento? A gente precisa do documento dele. Não tem documento nenhum. Tá. Pode dar uma olhadinha no quarto dele aí? Se a gente acha alguma coisa lá? Aqui é a casa de mãe. Acompanha a minha. Só pra me indicar mais ou... Onde que ele reside aí. Pra gente tentar achar um documento dele. Olá. Tudo bem? Boa noite, senhor. Tudo bem? Você nunca tirou documento? Nunca? Posso dar uma olhadinha nas coisas dele? Vê se eu acho alguma coisa aí pra gente poder levar. Ele não tem nada. É o quadro. O quarto. Onde que é o quarto dele? Ele dorme aonde? Onde que ele dorme? Onde ele dorme? Onde ele dorme? Dorme aqui na sala. Dorme aqui na sala? Não é mesmo? Faz tempo que ele tá... Faz tempo que ele tá... Faz tempo que ele tá... Eu sabe que ele é um suado. Ele não tá dando nada. Porque nenhum arroz dentro de casa ele coloca. É. Nunca vendeu nada. Faz tempo que ele tá nessa vida aí, senhor? Faz tempo que ele tá usando, já. Vamos lá. Ele não faz tempo. Ele passa a mão por causa dele. Ele não faz tempo. Usar ele usa, né? Usar ele usa. Eu sei, eu sei. Mas, desde a história do que eu cheguei, minha senhora, eu o abstei. Eu desespero. O negócio funciona. Ele quando bebe, ele é preguido mesmo. Ele é agressivo. Por aqui, moça? Tudo bem? Bora aí. Bora aqui. Pode fechar. Pode fechar. Então, pelo cheiro aqui, provavelmente é droga. Cocaína. Já é embalado. Pronto pra venda. Ele tira uma certa continha, ó. Um pouco menor. Fica vendendo lá na frente dessa casa. Tinha ali em Flames. Na frente daquele portão. E a parte maior da droga. Ele estremezinha aqui nessa casa. Não é a primeira vez, né? É, né? Já viram alguma coisa desse tipo aí? Não. Já foram presos gente aqui dentro. Mas a gente trancamos o portão. Mas aí os outros ficam pulando de madrugada. E a gente trancamos de mão. A gente vai tirar o portão. Mas é só se arrancar esse portão, né?